Salve galera, beleza? Tudo bem? Estamos com mais um programa aqui no canal Na Pista e hoje vamos falar com o Beto Monteiro. O Beto Monteiro que já esteve aqui no canal Na Pista falando sobre Nasca, mas hoje o assunto é diferente, galera. Hoje nós vamos falar sobre Stock Car. O Beto Monteiro está fazendo a primeira temporada completa dele, é isso né Beto? Na Stock Car. Exatamente, vai ser companheiro de equipe do Cacá Bueno na Crown Racing e hoje ele já está no autódromo de Goiânia para participar neste fim de semana da primeira rodada. Beto, boa noite, eu queria que você contasse como é que foi essa história aí de você entrar na Stock Car. A galera está acostumada a te associar à Copa Truck, quatro vezes campeão, múltiplas vitórias, mas agora esse ano aí a aventura é outra. Aliás, você mantém na Stock Car, né? Mas vamos falar da Stock, porque é uma nova aventura que você está entrando esse ano. É, isso aí, isso é um sonho que eu estou vivendo, para falar a verdade, Sérgio, até agradeço o convite de participar aí da sua live. Um desafio muito grande para mim, na carreira, depois de tantos tempos na Truck, a gente conseguir entrar na Stock Car, né? O campeonato, você sabe, é muito difícil, é muito competitivo, acho que talvez você não tenha uma categoria no mundo com tanta qualidade de piloto reunido, né? Piloto que vem de várias categorias pelo mundo. Então, é um desafio muito grande, né? Para mim, uma satisfação, um sonho realizado, muitos pilotos que estão na minha situação de disputar as duas maiores categorias do país, né? Que é a Copa Trump e a Stock Car. A Stock vai ser, como eu falei, né? Um desafio pelo fato dessa competitividade. A gente entrar, né? Com o Cacá, uma equipe vencedora, né? Equipe que já ganhou alguns títulos, com o Cacá que já ganhou vários títulos. Então, para mim, vai ser um ano, apesar do tempo de automobilismo, vai ser um ano de aprendizado, que é muito bacana. Isso aí é isso, cara. Legal. E como é que surgiu essa história? Foi o seu patrocinador? Você falou com o seu patrocinador. Como é que surgiu, assim, vou competir na Stock Car? Como é que foi esse processo? Cara, foi o patrocinador. Ele me pegou um pouco de surpresa. A gente estava pensando em fazer outras categorias. E aí chegou no final do ano, na última etapa da Stock Car e da Truck, que foram juntos. A gente começou a fazer algumas reuniões com algumas equipes. E, cara, isso foi dia 13 de dezembro. Dia 15 de dezembro, a gente estava fechado para correr a temporada 2020 em Stock Car. Então, na minha vida toda, ter uma particularidade disso tudo, assim, na minha vida toda, eu nunca fechei nada tão cedo. Salvo, logicamente, a Truck, que eu já estou fazendo há anos. Então, tem uma renovação automática, né? Mas todas as categorias que eu fiz até hoje, fora a Truck, eu sempre fui decidido muito de última hora, na semana corrida, às vezes um, dois dias antes. E eu estou desde o dia 15 de dezembro assinado para correr a Stock Car. Então, você imagina o tamanho da ansiedade que eu estou. Até hoje, eu achei que ia chegar o Natal e não chegava a primeira etapa da Stock. O pernambucano está nervoso, então. Pô, devia ser calmo, né? Tranquilidade, paz e amor. Eu estou tranquilo, assim, só ansiedade de começar tudo novo, né? Que é uma dinâmica diferente das vezes que eu participei de Stock Car, que foi o piloto como convidado, né? O piloto fazendo dupla. Então, é uma dinâmica diferente, porque eu vim aqui, já tinha um piloto, já tinha seu setup, o trabalho era em cima do piloto titular e você só complementava. Agora não. Agora é um carro seu, com todo o trabalho focado no seu desenvolvimento, na sua progressão. Então, logicamente, que eu espero ter o melhor resultado mais breve possível, mas sei das dificuldades que é. De todo mundo que começou na Stock Car como primeiro ano, eu sei das dificuldades que foram para ter grandes resultados. Mas aí eu estou paciente, eu estou para aprender, estou focado em fazer o meu melhor para tentar colher bons produtos mais rapidamente. Tá. E aí, você chegou a pilotar o carro já em alguma pista, fazer algum teste, evidentemente, você já pilotou anteriormente, como você falou, em outras ocasiões. E vai a pergunta aqui do Felipe Passos, que sempre nos acompanha. Quais as diferenças de pilotagem entre a Truck e a Stock? Que imagino que sejam enormes. Mas, de qualquer maneira, se você puder elaborar em cima disso? Olha, é muito, é bem diferente. É bem diferente porque a gente fala aí de dois carros de dinâmicas diferentes. A gente tem o Stock Car com 1.300 kg com 500 cavalos e tem o caminhão com 4.500 kg com 1.200, 1.300 cavalos. A velocidade reta é praticamente igual, mas o peso de velocidade de curva é completamente diferente. Então, existe a dinâmica bem diferente. Porém, tem uma coisa que une e se une. São os problemas. É a corrida. A corrida você sempre vai ter, hora vai empurrar de frente, hora vai sair de traseira, hora vai dar deficiência de freio, enfim. Todos esses problemas é de competição e competição acaba com os problemas em torno do mesmo jeito, por mais diferenças de característica que você tenha. Então, é uma dinâmica diferente, diferente, mas é competição. Legal. E como é que você está vendo essas mudanças da Stock para esse ano? As duas provas, uma em cima da outra, a pontuação para o pole position, a troca de pneus para ser um pouco diferente. Se bem que para você, você está começando do zero, quer dizer, do zero. Na prática, você está começando do zero. Então, para você, não é que nem da maior parte dos pilotos que vem dos anos anteriores e estava acostumado com outro formato. Para você, é zerinho aí. Mas como é que você está vendo esse formato na sua avaliação? Cara, eu, assim, é exatamente o que você falou. A gente acabou de ter uma reunião de engenharia com os engenheiros, chefes de equipe, os pilotos. E, para mim, é tudo novo no final. Até porque as provas que eu fiz eram de número diferente do que tinha no ano passado. Mas, para mim, é bom porque eu não tenho vício nenhum. Vou me adaptar as novas regras como se fossem para mim a primeira. E é como eu falei, é bem tudo novo, assim, para mim. Então, não sei se eu vou ter esse sofrimento, essa mudança. Achei que as regras são boas. Muda a dinâmica, realmente, do que tinha. Mas, é tudo novo para mim. Eu quero me adaptar ao máximo, como eu falei, mais rápido possível, com essas regras e tentar extrair nisso o resultado. Legal. Fórmula Camelo aqui, dizendo, torço para você. Pernambucano, imortal, imortal. E aí ele pergunta, o que será mais difícil? Brigar por mais um título na Trunc ou conseguir, na Copa Trunc ou conseguir ficar entre os 10 no primeiro ano da Stock? Fala entre os 10 que você disse que era o objetivo na entrevista que vi na Band. É, eu, eu, sem dúvida que ia ficar entre os 10, sem dúvida, sem dúvida. Apesar que a Trunc está vindo também com regulamento novo e deve estar bem mais competitivo do que foi nesses anos. Então, vai ter uma dinâmica nova também. Mas, sem dúvida que estar entre os 10 aqui na Stock Car é muito mais difícil. E eu falo bem, eu tenho o objetivo de ter entre os 10 até o final do ano. Quer dizer, uma meta ainda ousada, né? Talvez o pessoal não tenha noção do que é competitividade aqui na Stock Car, mas é uma meta que está ousadíssima. Você está entre os 10 até o final do ano. Então, eu vou trabalhar muito duro em cima disso. Pô, bacana. E, é... Deixa eu te perguntar aqui, como é que está sendo a dinâmica na equipe, a dinâmica com o Cacá Bueno? Como é que está sendo toda essa relação, nesse início de relação, né? Como é que você está ainda com a Crown Racing? Cara, está sensacional. O Cacá é um baita do piloto. Eu tenho uma sorte muito grande de ter ele como companheiro de equipe. Eu tenho uma pessoa que vou poder extrair muito, né? Muito aprendizado, né? Tenho muita experiência, vários títulos, de 5 títulos na categoria. A equipe é a equipe que ganhou já 2 títulos. O Cacá é um piloto que ganhou 5. Então, eu estou muito bem amparado. Fui muito bem recebido pela equipe. A equipe foi... Me absorveu, assim, muito bem. Até me surpreendeu, para falar a verdade. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz de a gente ter encontrado e estar casando essa sinergia. Espero que essa sinergia eu consiga traduzir em bons produtos rapidamente. Mas foi muito bacana. E eu espero aprender o máximo com o Cacá Bueno. Vou tentar extrair o máximo que ele puder. O máximo que eu puder extrair dele foi o Cacá Bueno. Com certeza. E como é que está... Você chegou aí que a Crown Racing está se mudando, né? Ela está indo para o Velocitar. Inclusive, a informação que a gente tem, não sei se dá para você confirmar, é que depois de Goiânia já volta para o Velocitar. Pelo menos foi essa a informação que foi passada pela imprensa. Você já conheceu ali como vai ser no Velocitar? Como você está vendo essa mudança? Porque você mora em São Paulo, não mora, Beto? Ou você... Não, eu moro em São Paulo. Você mora em São Paulo. Então vai estar muito mais perto para você do que seria o Rio de Janeiro, por exemplo, né, Petro? Muito mais próximo. Então, foi muito bom. A oficina está lindíssima. Está um espetáculo. Eu não deixo a desejar para nenhuma equipe do mundo. E aí eu posso até achar que eu fui em várias equipes, assim. Então, ela está assim... Então, eu cheguei num momento muito bom na equipe, né? Uma mudança, uma mudança de estrutura, mudança de algumas pessoas que trabalhavam na equipe. Eu também não conheço, mas sei que são pessoas que têm pessoas novas. Então, eu estou animado com tudo isso, cara. Eu me surpreendi nessa parte, assim. Então, a ida para o Velote Itá, que é um lugar maravilhoso, né? Quem conhece sabe o que é a ficha do Velote Itá. Apesar de que muita gente... Ah, você agora vai aproveitar da ficha para treinar a estófica. Não pode treinar. Então, mas falando da estrutura da equipe, é uma estrutura que é maravilhosa. Fiquei muito feliz em poder estar perto, né? Em poder estar presente, visitar e acompanhar o dia a dia mais da equipe. Já que a categoria é uma categoria que é pelos detalhes, né? Então, acho que é importante esse acompanhamento de perto. Saindo um pouco da Stock Car, o Maurício Graciola pergunta quantas categorias você vai correr esse ano? Você chegou a testar o carro da TCR, não chegou? Sim. Existe alguma possibilidade de você conseguir competir na TCR América do Sul ou South America? Ou já está alinhavada alguma coisa? Ou foi só um teste ali que você participou para conhecer o equipamento? É engraçado que o primeiro momento desse patrocinador do Grupo Universal junto comigo para poder entrar na Stock Car, né? Que foi devido a eles, foi uma iniciativa deles, né? O Grupo Universal foi, como a gente estava falando no começo, foi eles que tiveram a ideia e que fizeram o projeto. Mas, inicialmente, o projeto era o TCR. E aí se expandiu para Stock Car. Mas a ideia é tentar fazer sim. Logicamente que a gente tem questões de calendário, mas está no radar, vamos dizer assim. Vamos tentar fazer o que der para a gente tentar fazer mais uma categoria. Tá. Rio, outra pergunta do Felipe Passa aqui. Como você vê estoque, carro, estrutura e organização comparando com a Nasca? É você que já competiu na Nasca, né? Em algumas categorias. Cara, eu acho que, assim, a Stock Car está num momento grandíssimo, assim. Eu acho que ela criou, está tendo uma repaginada na Stock Car, né? Desse último ano, principalmente para cá. Com a chegada de alguns pilotos importantes, né? Como o Felipe Márcio, Antônio Canaã. O Beto Monteiro. Nada perto, junto com esses caras que são, assim, reconhecidamente, mundialmente. Reconhecidos mundialmente. Eu vejo, assim, uma mudança de modernização da Stock Car muito grande. A entrada na band, a liberação dos live streams. Então, eu acho que a categoria vai crescer muito, assim. Muito, muito mais do que ela já é, assim. Então, comparando com a Nasca, a Nasca é a principal categoria dos Estados Unidos. Como a gente, a gente tem duas, né? Tem a Truck e a Stock Car, que são as maiores daqui. Apesar que a Truck tem mais um estilo Nasca, né? Pelo jeito de ser, pelo jeito de fazer as corridas, pelo público que acompanha. Eu digo para quem perguntou isso, que a gente tem uma mescla de automobilismo europeu com o show do automobilismo americano, que é o que a Nasca faz de melhor no mundo. Então, acho que a gente tem uma mescla aí das duas coisas. Legal, legal. E a pergunta aqui, uma pergunta do Fórmula Camelo, mais uma aqui. Fala um pouco sobre o trabalho com o Kiko Porto, que está competindo esse fim de semana também, né? Tá. O Kiko é um baita piloto, que eu estou trabalhando com ele desde 2018. Ele começou a andar em carro, sob o teste, tem 14 anos ainda. Conseguimos ser vice-campeão americano da F4. E o ano passado, ele entrou na USF 2000, não conseguiu fazer, perdeu seis pontos na temporada, porque não conseguiu entrar nos Estados Unidos, a outra pegou Covid, mas ganhou corrida. Nessa prova, que vai ser esse final de semana. Acho que foi em São Pittsburgh que ele ganhou. Em São Pittsburgh, exatamente, ele ganhou lá. Então, ainda tem esse acompanhamento dele, que é um trabalho muito bacana, porque eu me dou muito com a família, com ele. Ele é um baita do piloto, está sendo muito reconhecido nos Estados Unidos pela qualidade dele. E está com tudo para ser campeão. Então, a gente tem feito um trabalho, apesar que esse ano, você vê, vai ter algumas etapas que eu não vou conseguir estar com ele junto. Mas, a gente, eu fico diretamente com os engenheiros lá, com ele, eu falo todo dia com ele. Então, sem dúvida aqui que vai ser um piloto, vai dar grandes resultados. É um postulante aí para formar ainda brevemente. E, para finalizar, como está a sua expectativa aí para a Goiânia? Para esse primeiro fim de semana da Stock Car? Vão ser 32 carros, né? A Stock confirmou hoje. Quer dizer, concorrência não vai faltar. É, é isso aí. E 32 que andam no mesmo segundo, né? Isso é que é... Mas, muito bacana, cara. Eu estou com a expectativa, é muito boa, mas com os pés no chão. Sabendo da dificuldade que é a categoria, da dificuldade que é a competitividade. E da dificuldade que tem, como eu falei, de entrar numa categoria tão competitiva como essa. Então, eu espero, como eu falei, passo a passo, ir treino a treino, ir melhorando as funções, se sentindo mais confortável com o carro. Então, a expectativa é muito boa para um bom resultado, no sentido de... De um bom resultado para um estreante, entendeu? Eu acho que você fala 32 carros. Se você andar entre os 20, já é bom, entendeu? E aí, para frente. Então, eu tenho uns números que eu tenho um objetivo de, como eu falei, de até o final do ano chegar a disputar entre os 10, que é ousado, mas a gente tem que ter ousadia para poder trabalhar. Então, eu estou bastante animado por essa semana. Não vejo a hora de sentar no carro e acelerar. Legal. A gente vai estar acompanhando esse fim de semana as duas provas, né? Para quem não sabe, vai ser domingo, quer dizer, vão ter os treinos, etc. Mais ou menos umas três horas da tarde. Não sei, hora exata, mas... Três horas da tarde, exatamente às três. Três horas da tarde, né? Três horas da tarde, acho que a transmissão deve começar antes. Com certeza. Beto, muito obrigado. Se você quiser dizer umas últimas palavras aí, o microfone é seu. E é isso aí. Valeu, queria agradecer a você, Sérgio, pela atenção, pelo apoio aí, pelo convite. Agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem aí, muita mensagem de apoio, de força, assim, para essa nova enfrentada. Então, tentar com que todas essas energias que estão me passando aí se traduzam em boas julgações e bons resultados. Beleza, Beto. Eu é que agradeço a sua presença aqui. Nos honra muito, sempre que você veio aqui. Nos honrou muito. E boa prova para você. A gente vai estar na torcida. Valeu, abração. Valeu, galera. E a gente se vê por aí. Abraço. Valeu.